Olá pessoal, eu sou a Vânia e esse é o canal Adinho de Blush. Sejam bem-vindos, acomodem-se em alguma nuvem e sintam-se em casa. No vídeo de hoje eu vou fazer o primeiro vídeo de respondendo a perguntas. Teve um vídeo meu que era a terceira parte dos meus filmes favoritos que eu pedi para vocês deixarem perguntas para mim nos comentários e também deixei uma foto no Instagram e pedi para vocês perguntarem alguma coisa sobre mim em alguma coisa doida, algo que vocês quisessem saber. E agora eu vou responder para vocês. A Julia Benevento, beijo para você Julia, ela perguntou assim Como você define seu estilo? Essa pergunta eu até fui pesquisar um pouquinho sobre estilo porque eu acho que eu não tenho um estilo só, na verdade. Aí eu percebi que, na verdade, eu tenho, às vezes, um estilo mais rocker, uma coisa mais camisa de banda ou então camisa de super-herói, alguma coisa assim. E aí eu gosto meio que de me montar quando eu quero ir para algum show de rock, eu quero ir para um bar de rock, alguma coisa assim, ou sair à noite. Aí eu gosto de fazer um visual mais, assim, mais rocker, mais garota roqueira, metaleira. E em outros momentos eu percebo que eu tenho um estilo mais romântico, com umas blusinhas mais delicadas, umas cores mais pastéis. Eu até já fiz alguns vídeos, assim, com um visual parecido com esse. Gosto de vestidos também, clarinhos ou então mais escuros. Então acho que eu fico meio que nesses dois estilos. Ela perguntou também, e onde você compra essas perucas maravilhosas, menina? É, eu tô até com uma aqui. Vou fazer um vídeo só falando sobre isso, onde que eu comprei essas perucas que eu tenho. E tô até pensando em comprar mais algumas. Aí quando chegar, acho que eu vou fazer um vídeo com todas elas e falar mais sobre isso. É, mas normalmente é pela internet mesmo, mas eu já comprei até em loja de festas. A minha amiga Bia Capadovan, beijo, amo você. Ela perguntou assim, se você pudesse morar em qualquer lugar, onde você moraria? A princípio, eu moraria em Petrópolis. Eu acho essa cidade maravilhosa. Às vezes que eu fui lá, eu sempre fico apaixonada. Volto assim, com pena, porque eu gosto muito da cidade, é muito linda assim. E se fosse assim, mais longe, eu acho que eu moraria em Paris. Eu acredito, eu não conheço a cidade pessoalmente, mas pelo que eu vejo nos filmes e vídeos, parece uma cidade tão linda, eu queria muito conhecer. E acho que eu ia gostar a ponto de querer morar lá. Mas, assim, dentro do que eu conheço, eu escolheria Petrópolis. E ela perguntou, qual o seu chocolate favorito? Se você gostar de chocolate. Eu amo chocolate, eu adoro. Eu tinha até comprado chocolate pra poder mostrar, mas eu comi. Pra variar. Eu gosto daquele chocolate da Hershey's. Hershey's. Eu não sei se é assim que eu pronuncia. Mas aquele que tem ovo maltinho também. Eu adoro um chocolate assim, que tem uns crocantezinhos, algumas coisas junto com o chocolate. Ah, então eu gosto desse. Eu gosto da Hershey's também. O que tem amendoim. Eu gosto muito do diamante negro também, da lata. Que também acabou. Eu ganhei um na Páscoa. Mas acabou comi tudo. Eu gosto desses. E ela me fez uma outra pergunta, que é Por que anjinho de blush? E ela foi até perguntar pra pessoa que me sugeriu esse nome. O que ele pensou quando escolheu esse nome, né? Foi um ex-namorado meu. E eu tava conversando com ele a respeito que ia criar um canal e tal. E que não podia colocar o meu nome. Porque meu nome é muito comum. Vânia Silva. Tem milhares de Vânia Silva no YouTube. Então eu não poderia usar esse. E ele falou assim, ah... Eu expliquei que ia ser um canal de maquiagem. Pra fazer personagens e tal. Aí ele falou assim, ah... Por que você não coloca anjinho de blush? De cara, gostei muito. Ele costumava me chamar de anjo. E aí acho que pra ficar uma coisa mais delicada, o anjinho, né? Pra... No diminutivo ficar mais fofinho. E de blush. Blush é uma coisa da maquiagem. E aí uniu as duas coisas. Pra ser algo fofinho e ligando a maquiagem também. A Kelly Francine fez uma pergunta também. Um beijo pra você. Ela perguntou assim, se aprendemos com os nossos erros, por que estamos sempre com medo de cometer um erro? Adorei essa pergunta. Eu tava pensando nela. Eu acho que é porque errar dói, sabe? A gente não quer errar. Primeiro porque parece ser uma falha nossa. E acho que a gente quer ser um pouco mais perfeito, assim. Não errar, não cometer erros. E erro parece ser uma coisa feia, chata, suja. De quem não tá se melhorando, tentando ser melhor. Eu acho que essa coisa das pessoas falarem que a gente aprende com os erros. É mais como uma... Pra você não se sentir tão mal por ter errado, sabe? É como um consolo por você ter errado. E você pensa assim, não, mas assim. Eu errei, mas a gente aprende com os erros e tal. Eu tô brincando um pouco, mas eu acho que tem um pouco a ver, assim. E acho que a gente não quer errar. Apesar que eu lembro que muitas vezes as pessoas falavam, quando eu era mais jovem, as pessoas falavam assim, olha, não faz isso não, por que vai acontecer isso e isso. Isso não é bom, você não vai gostar, você vai sofrer e tal. E eu ficava super irritada com isso, porque eu queria viver aquilo ali. Tu deixa eu errar, porque eu não... Eu queria deixar de viver uma coisa, sabe? E eu sentia que eu só ia entender, eu só ia aprender, eu só ia saber o que ela tava falando, se eu vivesse também. Então acho que muitas vezes a gente fala pros outros assim, ó, não faz isso não, que isso é um erro. Mas pra pessoa, a pessoa quer experimentar o erro também, porque ele faz parte da vida, né? A Raniele Andrade deixou uma pergunta pra mim também. Beijo. Ela perguntou assim, qual make que você reproduziu que você mais gostou? Beijo. É, nossa, essa pergunta aqui me fez ficar pensando um tempão. Porque eu sou muito indecisa, eu já fiz até um vídeo falando do Arthur pela minha alma, né? E eu falo que eu sou muito indecisa, então fiquei pensando assim, nossa, qual foi a maquiagem que eu gostei mais? Tá aí, não sei, eu tenho tipo um top de algumas que eu gostei muito. Eu gostei muito de fazer a Arlequina, porque eu achei que ficou bem parecida, eu tinha peruca pra fazer e tal. Eu achei muito linda. Eu também gostei muito daquele boneco Big Soul, que eu fiz, eu achei que ficou muito lindinha a maquiagem. Foi o olho preto mais bonito que eu fiz na vida. Eu gostei também do Japeleiro Maluco, eu achei tão fofo, porque eu pude incrementar com a caracterização melhor e tal. Eu achei muito bonito. Mas também tem a Mulher Gato, que eu amei também. Gente, tá difícil. E os meus personagens, as minhas maquiagens, é quase como se fossem filhos meus, né? E, assim, é difícil você gostar de um filho mais do que o outro. Acho que se fosse pra escolher uma, eu escolheria a Arlequina, que eu até coloquei no Instagram. Uma das fotos que eu postei dela, eu coloquei assim. Ah, pode ficar assim pra sempre? Porque eu tive muita pena de tirar. Eu achei que ficou muito legal. Eu gostei muito. A Ingrid Andrade, beijo, perguntou, já se arrependeu de conhecer alguém? Olha, eu acho que não. As pessoas que eu conheci e, por algum acaso, eu não gostei, eu jogo lá no Vale do Esquecimento, que eu falei pra vocês no Tour Pela Minha Alma. Então, serve como aprendizado se eu, de repente, não gostei dela por algum motivo. Mas não me arrependo de ter conhecido alguma pessoa, não. Mudaria algo no seu passado? Eu cheguei a me arrepender muito de ter estudado filosofia numa época da minha vida, porque eu achei que não parecia muito comigo, eu teria que dar aula e eu achava muito difícil e tal. Aí fui fazer arquitetura. Só que, assim, agora eu já não me arrependo de ter feito filosofia. Acho que foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito. E, atualmente, eu tô meio que me arrepentendo de ter feito arquitetura. Mas eu acho que, com o tempo, eu vou mudar de ideia também e vou achar que foi um aprendizado, foi importante eu ter feito arquitetura pelas coisas que eu aprendi, por ter me conhecido um pouco melhor durante a faculdade e tal. Então, acho que, assim, acho que, por enquanto, não mudo nada no meu passado, não. Acho que ele já pode ficar assim do jeito que tá mesmo. Acho que a gente acaba se arrependendo das coisas preceptadamente. Depois a gente vê que a gente realmente tinha que ter passado por aquilo ali. Acho que é assim. Maior mico da vida. Olha, eu acho que o maior mico que eu paguei foi... Eu tava num bar que era tipo uma cervejaria lá em Piedade, aqui no Rio de Janeiro. E eu fui pro banheiro, né, e eu dei de cara com a porta. Era uma porta de vidro, sabe? E eu não tinha percebido que ali era vidro. Então, eu fui de cheio, assim, pá! E todo mundo viu, assim. E eu fiquei morrendo de vergonha. Fiquei fingindo que nada aconteceu. Mas realmente aconteceu e todo mundo viu. E acho que isso foi o maior mico da vida. Eu sou Polly. É... Pollyanna. Beijo, né? Ela perguntou. Prefere músicas antigas ou músicas atuais? Olha, eu acho que realmente eu prefiro músicas antigas. Porque eu tenho acompanhado pouca coisa de música atual. E o que eu tenho visto eu não tenho gostado muito. Eu acredito nessa coisa, assim, de ter umas fases que a criatividade não tá muito em alta, sabe? Alguns altos e baixos que tem na criatividade. Ou no surgimento de mitos, de pessoas que... De músicas que nos tocam muito. Eu acho que isso acontece, assim. Então, eu acho que a gente tá vivendo um momento mais ou menos assim. De não tanta efervescência de grandes músicas e tal. Não que as músicas que estejam sendo feitas sejam ruins, mas eu não tenho gostado muito. E ela perguntou assim. O que sua família fala sobre os seus vídeos e se eles assistem? É... Meu irmão assiste ali. É engraçado. Quando ele chega em casa, ele fala assim. Anjinho de blush. Ele sempre fala isso. É... E às vezes ele acha que eu tô gravando, porque eu tô no meu quarto. E eu acho que ele... Ele acha que eu tô gravando vídeo e tal. É... Aí ele sempre faz essas brincadeiras, assim, de falar anjinho de blush. Acho que ele gosta. Já assistiu alguns, sim. E ele já mostrou alguns pra minha mãe também. Inclusive, minha mãe, ela participou de um dos vídeos aqui também. Eu maquiei ela. E filmei. E eu vou deixar linkado aqui em algum lugar pra vocês verem. Eu acho interessante que isso já se tornou meio que parte do vocabulário dela. Ela pergunta às vezes. Ah, você vai gravar hoje? Ou ela pega e fala assim. Ah, tá muito alta a televisão. Tá atrapalhando a gravação. Se tá saindo na gravação, né? Eu acho muito fofinho isso. E... Aí quando eu posso, eu mostro alguma coisa, assim, pra ela assistir. Que ela não é, assim, no mundo de internet, né? E acho que ela gosta, sim. A Tainara Pereira perguntou... Beijo, amor. Ela perguntou assim. Eu queria saber qual é o sentimento que você sente quando você faz uma maquiagem de algum personagem, como a Arlequina. E... Porque ela percebe que eu realmente sinto o personagem e tal. E acho que é meio isso mesmo. Quando eu tô fazendo o personagem, conforme eu vou fazendo, vai ficando cada vez mais parecido, assim. Eu vou me caracterizando. É como se eu entrasse mesmo no personagem e eu pudesse viver um pouco dele nesses poucos momentos que eu tenho. Enquanto eu tô pintada e tirando fotos ou gravando a introdução ou o encerramento do vídeo. Eu acho muito legal essa possibilidade que a maquiagem e que os acessórios dá de a gente poder viver e experimentar um pouco daqueles personagens. Eu acho isso incrível, fascinante. Então é isso que eu sinto mesmo, né? Eu vou entrando no personagem e tentando sentir um pouco de como ele é, sabe? O canal Garota Esperta... Beijo, meninas. Adorei a pergunta dela. Ela perguntou, se a vida é tão curta, por que fazemos tantas coisas que não gostamos e gostamos de tantas coisas que não fazemos? Nossa, essa pergunta aqui dava um vídeo, assim, pra gente refletir. E realmente, eu acho que isso acontece porque a gente é bobo mesmo. A gente não se dá conta da maravilha que é a gente estar aqui vivendo e experimentando todas essas coisas. Acho que a gente deveria fazer muito mais as coisas que a gente gosta do que as coisas que a gente não gosta, né? A gente faz muita coisa por convenção social, faz porque os nossos pais falam pra fazer e as pessoas falam pra fazer. Porque um monte de gente fala pra fazer e, na verdade, não é o que a gente gosta, não é o que a gente quer, mas a gente acaba fazendo. Aos poucos, a gente vai se desprendendo dessas convenções, dessas coisas que nos travam, que impedem que a gente faça o que a gente gosta. E a gente vai meio que, como as pessoas falam, ligando foda-se, né? E passando a fazer mais o que a gente gosta mesmo e deixando de lado o que as pessoas falam. É a nossa vida, né? Nós é que sabemos o que nós gostamos e o que a gente quer fazer. Então, a gente tem que tentar fazer mais o que a gente gosta. Acho que é isso. A Rafa Monteiro... Beijo, Rafa! Perguntou, qual a sua idade e qual o seu maior sonho? Eu tenho 37 anos, eu nasci em 1980, eu tenho até um vídeo gravado aqui no canal de 8 coisas lançadas em 1980 além de mim. Vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Acho que o meu maior sonho é descobrir o que eu realmente gosto de fazer, o que eu mais gosto de fazer e poder trabalhar com isso. Esse é o meu maior sonho da vida, assim. Se eu conseguir descobrir isso, eu vou ficar muito feliz. A minha amiga Lívia Almeida... Beijos, Lívia! Ela perguntou... Algo que me inspira é... Toda vez que eu tenho, assim, algum personagem, alguma pessoa, alguma personalidade, algum artista em mente, assim, pra eu poder fazer a maquiagem, pra eu fazer a caracterização, isso é o que mais me empolga. Eu fico animada pra poder gravar e montar aquele personagem. E isso acaba ocupando muitas vezes muitas horas do meu dia e me deixa muito feliz. Primeiro pensamento ao acordar é... Olha, muitas vezes o meu pensamento, assim, assim que eu acordo é de tristeza, porque tem muitas vezes que eu tô em algum sonho, assim, que eu tô gostando muito de estar lá, de estar vivendo aquilo ali, e quando eu acordo eu fico meio triste pra falar a verdade. Porque eu queria voltar, às vezes eu pego e durmo de novo pra tentar entrar nesse sonho novamente. Já fez alguma coisa que teve vontade de sair gritando na rua? Não, acho que não. Eu ainda não tive essa empolgação toda a ponto de querer sair gritando na rua. Eu já tive algumas coisas que eu fiquei muito feliz de ter conseguido, como quando eu passei no vestibular pra filosofia, ou quando eu passei pra arquitetura, e isso me deixou muito feliz. Mas não o ponto de sair gritando na rua. Isso ainda não aconteceu comigo. Então, essas foram as minhas respostas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de dar like e se inscrever no canal, que isso me ajuda muito na divulgação dos vídeos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Que a força esteja sempre com vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!